Oi, oi gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o meu canal. No vídeo de hoje temos comprinhas de farmácia, mais cosméticos. Está aqui a minha sacola. É pouca coisa, mas eu fui comprando assim aleatório, tanto em farmácia quanto na cosmética e decidi compartilhar aqui com vocês, porque é um vídeo que eu amo assistir aqui no YouTube. Adoro produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Sei que vocês aí também adoram assistir. E é isso. Se gostarem, deixe muito, 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 muito like. Sejam inscritos. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. E vamos lá começar. Deixa eu tirar esse aqui primeiro. Comprei esse Lavitan, que é a vitamina que eu tomo. Ele é um suplemento vitamínico mineral rico em ácido fólico. Eu adoro ele. Ele é para a imunidade, da energia. Eu comprei esse com 60 cápsulas, que dá para dois meses. Gente, o preço vai ficar aqui, tá? O preço de tudo. Comprei também essa touquinha de cetim, que eu adoro, né? Para colocar antes de dormir. E aí, o cabelo amanhece lisinho, sem frizz nenhum. Gente, comprei essa água micelar da Gradal. Eu já uso ela há algum tempo. Já mostrei aqui para vocês também, em alguns vidinhos de comprinhas. A minha tinha acabado. E aí, eu comprei novamente. Ela é uma água micelar. Ela limpa, purifica, demaquila, hidrata e remove as impurezas da pele. É para todos os tipos de pele. E eu super indico essa água micelar da Gradal. E ela tem um custo-benefício ótimo. Comprei também vitamina. Vitamina C, que eu estava precisando. Gente, eu estou usando o Seda Ceramidas, shampoo e condicionador. Eu procurei uma máscara da mesma linha, porém, não encontrei. E aí, eu resolvi pegar essa daqui. De colágeno, mais vitamina C. Que é da Seda, mais anina. E eu já usei o condicionador e o shampoo. Amei. Comprei a máscara. Vou testar. Tenho certeza que eu vou amar também. Porque Seda é maravilhoso, né? Já compartilhei com vocês também. Esse sabonete íntimo da Bio Extinto. Que é um sabonete que eu gosto muito de usar. Eu já usei erva doce, barbatimão. Dessa vez, eu peguei esse, que é 17 ervas. E vou testar. Tenho certeza também que eu vou usar muito. Vou gostar. É uma linha de sabonete íntimo que eu amo. E indico para vocês. Caso vocês queiram testar. Comprei também, gente, esse hidratante em gel. Ele é para pele mista e oleosa. Ele reduz o brilho. E a oleosidade. Ele é dessa marca Ever You. Que é uma marca própria. Da Drogaria São Paulo. Se eu não estou enganada. E ele é assim, ó. Então, eu comprei para testar. Vou usar bastante. Então, vamos ver se vai funcionar para o meu tipo de pele. Comprei também o meu protetor solar. Eu uso esse da Anassol. E eu peguei o fator 35. Esse, gente, ele é toque seco. Hidrata. Tem a aloe vera, argila e vitaminas. Então, é um protetor solar que eu super indico também para vocês. Gosto muito. E se eu não me engano, tem até o fator 70. Eu já usei o 50. E se eu não me engano, tem 70 também. Comprei um batom de cacau para hidratar os lábios à noite. Eu sempre gosto de dormir com ele nos lábios. Que aí fica hidratadinho. Ótimo. Gente, comprei isso aqui no Impulso porque estava bem em conta. Esse gel lipo redutor. Eu nem acredito muito nessas coisas. Mas ele é um termo ativado. Tem eficácia comprovada. Reduz a gordura localizada. Melhora o aspecto da celulite. Pele mais lisa e hidratada. Vou testar, vou usar. Qualquer coisa eu dou um feedback aqui para vocês. Ver se funciona. Se não funciona, vamos ver se funcionar. Tá ótimo. Comprei também, gente, para substituir o sabonete do rosto. Esse sabonete neutro de glicerina. Já me falaram que sabonete de glicerina é ótimo para a pele. Principalmente para a pele do rosto. Então, eu comprei. Vou testar. Eu já usei, na verdade. Já comecei a usar. E ele deixa a pele com aspecto de limpa. Nossa, fica... É sensacional a sensação que você sente quando você lava com esse aqui. Então, espero que funcione. A princípio, já gostei muito de usar. E aí, temos aqui... Esse aqui, que é um cetocaspa. Cetocaspe, na verdade. Que é um shampoo de cetaconazol. Eu estou com caspa, então eu comprei. Eu já utilizei ele uma vez. Eu estava com muita caspa. Foi no dermatologista. Ele falou que era estresse. Me indicou esse aqui. E como eu estou com muita caspa, provavelmente é estresse. Já comprei também esse shampoo. E aí, por último, eu comprei esse hidratante corporal da Hidramas. Eu já usei o de colágeno. Dessa vez, eu peguei esse aqui, que é o de ameixa negra. Gente, ele tem um cheirinho simplesmente maravilhoso. É ótimo. Tem um precinho muito bom. Eu gostei do de colágeno. Vou provar esse. Tenho certeza também que eu vou gostar. E é isso. Essas foram as minhas comprinhas de farmácia. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.